Ai pois é, ai pois é, ai meu Deus, pois é. Mais um dia nesta semana especial. Não partas o estúdio, Hugo. Vamos morrer com Hugo Vanderding. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, hoje temos uma morta muito especial. Temos sempre, não temos? Temos sempre gente especial. É uma pessoa mesmo muito especial para toda a gente, penso eu. Por favor, tios. Já sei. Pois é, neste dia estávamos em 2022, ano passado, portanto. E morria na Normandia, aos 74 anos. 74 anos, bastante nova. Muito nova. Muito nova, sim. Falámos da cantora portuguesa Linda de Sousa. É engraçado, morreu há um ano. Há um ano e há um dia não imaginámos que teríamos tão cedo ou vamos todos morrer, é verdade. Tio Linda Joaquina de Sousa nasceu em 1948 em Brinjel, no Alentejo. Uma vida que não é fácil. Já falámos aqui tantas vezes de como era dura a vida em Portugal em geral durante o Estado Novo. O profundo do Estado Novo. O profundo do Estado Novo, sim. E a vida dela foi muito, muito difícil. E já sabemos que o Alentejo, bem, Portugal e o Alentejo, mas o Alentejo foi uma região particularmente castigada durante esta altura. Muita pobreza, miséria mesmo. A vida dela é difícil. Ela tem passagens por um orfanato também, onde cresceu. Depois faz o percurso de muitas pessoas na altura. Vai trabalhar para uma fábrica. É também, vamos dizer aqui, empregada doméstica. É o termo que se usa hoje. Sabemos que se usava outro termo. Não é criada, como se chamava. Lá trabalha. Até que ganha-se de coragem, como tantos outros portugueses, e resolve, estamos em 1970, partir para a França, claro, que era o paraíso, aqui entre aspas, da imigração. Porque as pessoas imigravam para, não era só a França, mas vamos falar de França, porque as pessoas imigravam. Foi uma grande vaga também. Gigantesca, sim. Tinha começado em 1945, portanto, os países, se nós pensávamos, tem tudo lógica, as pessoas imigravam, sobretudo para a Alemanha e para a França, nesta altura, para reconstruírem as cidades. Paris. O contexto de pós-guerra, de cada um desses sítios, dos destinos, entenda-se. O que fizeram estes países foi abrir as fronteiras, venha toda a gente, venha toda a gente. E foram muitos portugueses, mas não só portugueses, também muita gente do Maghreb, da Argélia, de Marrocos, foram aos milhares, vou dizer, aos milhões. Claro, isto depois também em Portugal, agravado pela fome, eram estas ideias, muitas pessoas também enganadas com promessas de trabalho, e ali durante os anos 50, 60, mas sobretudo nos anos 60, depois agravado por outra coisa, a guerra colonial, e muitos jovens... Que trancava cá esta gente, claro. Quiseram fugir à guerra colonial, e também a fome e a miséria, já se sabe. O Estado Novo quis, com França e Alemanha, por exemplo, a abrirem as portas e a atraírem imigrantes, Portugal e também Espanha, fizeram, fecharam as fronteiras, e portanto era não só ilegal, como crime, é isso que se chama, isso é ilegal, era crime a imigração. Tinhas que ter uma autorização muito especial. Que aventuras que estas pessoas passaram. Absolutamente, portanto não queria... Aventuras mesmo. Sim, vamos sabendo aqui, ali, histórias incríveis do que estas pessoas fizeram, mesmo. Portanto, elas passavam, precisamente que era um crime, não é? Elas eram o chamado assalto. Há muitos livros e documentários que são sempre muito impressionantes de ver. E lá iam eles, depois também, muitas vezes, como é que se diz, enganados pelas pessoas, havia os angariadores... Claro, claro, tráfico humano mesmo, primário. Depois há umas pessoas que se desculpam, a dizer, a nossa vida também era tão difícil, mas isto era feito nas fases onde era mais ilegal, e depois apide muito em cima destas pessoas que depois eram trazidas e presas. Muita gente era apanhada. Até porque se misturavam, no meio destes imigrantes económicos, muitos exilados políticos, pessoas que estavam a fugir a perseguições políticas. Claro, as pessoas apanhavam, iam como podiam, muitas vezes, a pé até à fronteira. Tinham de passar duas fronteiras. A fronteira de Portugal com Espanha e depois a fronteira de Espanha. Os Pirineus com França. Ambos os países, Portugal e Espanha, era proibida a imigração, portanto, se fosses apanhado, eras preso e recambiado para Portugal. E as pessoas lá iam, pagavam fortunas, pelo menos deviam juntar tudo aquilo que tinham. Nesse gesto, nessa tentativa, essa promessa. Sim, de fugir, de ir. Ou, às vezes, também, pessoas que o marido já tinha ido e a mulher ia com os filhos, enfim, essas coisas todas. E, então, faziam, lá iam, às vezes, de comboio, outras vezes a pé, outras vezes de táxi, até à fronteira. E aí passavam, à noite, com essa tal ajuda desses passadores, não é? Que as levavam para os rios, por isto, por aquilo. E depois chegavam a Espanha. A vida em Espanha, muitas vezes, acontecem tantas histórias. Pessoas que eram largadas à sua sorte. O tipo que se tinha passado dizia, olha, adeus, boa tarde. Está feito o serviço. Sim, sim, sim. Histórias que nós continuamos a ouvir noutras partes do mundo hoje. E depois, muitas pessoas, ou apanhadas, e depois não podias ser apanhadas em Espanha, porque a Espanha também era proibida. Durante uma grande parte desta história, era também crime em Espanha. E, portanto, e as pessoas levaram semanas a chegar aos Pirineus. É mesmo emocionante estas histórias, claro. É sobrevivência. Vigavam à noite, dormiam em casebres. Os que tinham a sorte de ter os passadores que os iam acompanhando, lá iam-nos indicando, olha, aqui é bom para passar a noite. Enfim, uma história que parece que foi... Mas estás com uma pressão de tempo, assim, uma coisa... Mas não, estamos a falar de portugueses, não é? Estamos a falar de portugueses, não. Se passou noutra parte do mundo, nós, infelizmente, nos habituámos a ouvir estas histórias. Claro, lá faziam estas coisas todas, até chegar a Irún, não é? Essa fronteira, e depois em França. Muitas pessoas atravessavam os Pirineus também, elas a pé. E daí, a famosa viagem, e já estavam mais livres, não é? E apanhavam o tal comboio até sair na gare de Australietse, em Paris, clássico para os imigrantes. Agora, a realidade que nós conhecemos, até dos filmes como a Guiola Dourada, por exemplo, das porteiras de Paris, que sabemos que era um clássico em Paris, é um sonho que chega muito depois. A realidade dos primeiros portugueses que vão nos anos 60 e 70 é muito diferente de ser... Ou seja, ser porteira em Paris era um luxo... Era quase um estatuto comparado com esses primeiros. Claro. Vem, há um fotógrafo que tem muito bem documentado estas alturas, um fotógrafo dos anos 60. Gerard Blancourt tem um trabalho muito impressionante. Para quem não tem ideia, claro, há muita gente que está a ouvir, que se calhar sabe muito bem do que estamos a falar. São histórias. Claro. Os famosos bidonvis, verdadeiros bairros de barracas, que estas portugueses, magrebinos, portanto marroquinos, construíram nos arredores de Paris e de outras cidades. Coisas sinistras, sinistras mesmo. Condições terríveis de vida, sim, claro. É verdade. Nós ouvimos muito estas histórias, sobretudo quando comparada com a imigração do Magreb, os marroquinos e os arxelinos. É muito comum os portugueses dizerem Ah, mas éramos vistos como portugueses, ou eram vistos como trabalhadores, muito pacatos, não arranjavam chatices. Claro, isto parece um elogio, mas não é. O que estamos aqui a falar são de pessoas que não se queixavam das condições de trabalho que tinham, do número de horas que trabalhavam, uma herança do Estado Novo, também provavelmente ali, não se queixavam se recebiam mais, se recebiam menos, e provavelmente isto não acontecia com outras comunidades. Então havia esta perceção de que eram um povo dócil, assim, os portugueses, os franceses, claro, nessa marca que foi durante tantas gerações, uma marca terrível, em boa verdade, para as pessoas. E depois, claro, iludidos por uma coisa que era, ganhavam o triplo do que se ganhava em Portugal, mas se olhassem à volta, ganhavam três vezes menos do que ganhavam os franceses, que faziam o mesmo trabalho que eles. Portanto, vidas mesmo diferentes. E claro, eram um bocadinho mais bem tratados, é verdade, pelos franceses do que outras nacionalidades, como o caso dos marroquinos, etc. Por simples questão, tinham uma vantagem de não ser vítimas do racismo clássico francês, que não é só francês, mas portanto, essa parte, olha, essa parte menos mal, pensavam eles. Claro, claro que sim, sabemos isso muito bem. E depois, claro, mesmo quando falavam francês e quando os seus filhos já lá tinham nascido, nunca deixavam de ser estrangeiros em França, e sabem bem, não é? Agora, não é de estranhar que eles vivessem sempre em comunidades, em bairros, em boa verdade, que se casassem entre si, é uma característica das comunidades portuguesas, espalhadas, que sonhassem voltar à terra, é uma imigração. Sempre. Porque tem muito essa, sobretudo a imigração na Europa, tem muito essa ideia de voltar à terra para construírem, sabemos todos, essas suas casas que hoje consideramos medonhas, e encher o país no mês de Agosto também. E depois, quando voltavam cá, também já não eram bem portugueses, aos olhos dos portugueses que tinham cá ficado. Aliás, muitos deles sofreram preconceito e quando se iam embora. É das duas voltas, não é? Tipo, meio caminho. Porque cá depois eram os imigrantes, não é? Usados das piadas fáceis que toda a gente é culpada de já ter feito, não é? Pelos seus gostos, receio de queridos, pequeno-obrigueses, dessas coisas todas. Por isso, o sotaque mais ou menos francês a fingir que já não se lembrava como é que se fala português. Enfim, todo esse imaginário. Depois lá voltavam eles com os carros, com as malas, os carros numa fase mais tardia, porque eu lembro-me de ver, em compósia, quando se voltava e fazia as reportagens todas, a transbordar de bacalhau também e de saudades, para levar um bocadinho do Portugal lá para a França. São muitos anos desse Portugal, nesse imaginário no meio de nós. Claro. E finalmente, em França, depois destas coisas tão difíceis, tinham encontrado um seu ídolo, a portuguesa, que de facto se tornou uma estrela verdadeira em França. Eu devo dizer, eu sempre achei, nós em Portugal, nós às vezes pensamos, só conhecemos uma música dela, não é a mala de cartão, e nós às vezes achamos que ela é famosa cá, por ser famosa em França, que foi famosa em França na comunidade imigrante portuguesa, que é tudo verdade, e um dia eu estava em Amsterdão, e vi uma amiga francesa, que é um bocadinho mais velha do que eu, e disse assim, olha lá, aquela curiosidade que a gente tem. E perguntei-lhe assim, já ouvi-te falar da Linda de Sousa? E ela olhou para mim como se perguntassem a um português, já tinha ouvido falar da Amália, não é? Ou seja, toda a gente, ela foi famosésima pelos franceses, toda a gente sabia quem era a Linda de Sousa. Claro, eventualmente podiam não ouvir, como a gente não ouve todo o género de música, mas não há ninguém... Mas era mesmo essa estrela que tínhamos no nosso imaginário. Famosíssima, famosíssima. Vai quebrar todas as barreiras que todos os imigrantes tinham chegado até ali. E por isso se torna quase um ídolo, um role model. Uma de nós que deu bem, e não deu bem ali na comunidade a cantar na casa de Portugal, na casa de Guimarães, na casa de Serpinhos do Vogue, era a Linda de Sousa, era a presença habitual. Francesa. Sim, nos tops. Ganhou muitos discos, claro, muito apoiada, obviamente, pela comunidade portuguesa, mas uma estrela que ultrapassou essas fronteiras, cantou muitas vezes no Olimpia, isto é quase impensável para uma mulher, que chega, como os outros todos, salto com o filho, pequena, etc. Trabalhou nove anos como criada em Paris, até que começa a cantar num restaurante, hoje faz parte da história, não é? Chez Loisette, até que vai ser descoberta por uns empresários franceses, e lá vai fazendo o seu caminho, o valise de cartão, em francês, ou o mal de cartão, já vimos, isso que vai cair. Moravam um milhão de portugueses em França, claro, alavancaram o seu sucesso, que continua, faz muito sucesso na televisão, em França também, e torna-se, de facto, este sonho de é possível para muitos imigrantes. Ela tem muitos desastres pessoais, foram muito públicos, foi roubada, por gente, por isso, por aquilo, uma data de gente, o seu fim de vida, vivia com uma pensão de peso de 400 euros, ela falou disto em entrevistas, e acabou por morrer de Covid, que o ano passado, sabemos, agravado por outros problemas de saúde, mas foi assim que morreu. Entretanto, o país e o mundo mudaram, sabemos todos, a maioria dos portugueses já não emigra, porque agora os recém-licenciados chamam-lhe, vou morar para fora, é assim que se chama agora, e já não passam, claro, as fronteiras de assalto, as pessoas apanham aviões, e também apanham aviões de volta para passar o verão e o Natal, e as televisões já não fazem aquelas reportagens, que eu me lembro bem em criança, que era a chegada dos imigrantes em Santa Apolónia, ou aqueles que eram um bocadinho mais ricos, as filas intermináveis na fronteira em Vilar Formoso. A maior parte deles também já não diz aquele clássico avião em si, não sei o quê. E trazem agora os seus namorados e namoradas franceses, alemães, holandeses, muito bem o mundo a mudar, e mesmo que ainda levem de volta às malas classeiras do bacalhau, também já não são porteiras, ou não são só as porteiras de Paris, não são só os homens das obras, também no Luxemburgo e em Hamburgo, já não fogem verdadeiramente à pobreza, e agora viaja-se e vai-se morar para fora para ganhar mais dinheiro e também para alargar horizontes, assim dizem as estatísticas, que é essa a razão, porque as pessoas imigram hoje em dia. E depois, tantos portugueses dizem dos novos imigrantes em Portugal aquilo que diziam precisamente os franceses, dos portugueses imigrantes em França. As pessoas arranjam desculpas, claro, dizer, ah, é diferente que os portugueses eram muito respeitados lá fora. Não era diferente, nem eram muito respeitados. Eu próprio, que vivi fora bastantes anos, me lembro de ter ouvido dizer de mim, que eu achava, que eu não estava a ouvir, dizer assim, ele é português, mas é dos civilizados. Ouvi-o dizer, uma coisa que me magoou bastante numa altura, apesar de reconhecer que era um elogio à minha pessoa. É verdade. A história da nossa morta na sua excepcionalidade, claro, fala-nos sempre do mesmo, da dificuldade, por muitas razões diferentes, de viver na terra, abre aspas, dos outros. A linda de Susa morreu faz hoje um ano.